Olá, amigos do nosso canal Questões, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu em Santa Catarina, mas nós vamos dar um passeio aí no mundo, sobre coisas estranhas que estão acontecendo, para levantarmos o questionamento. O que pode ser? Tem a mão humana direta, indiretamente? O que pode ser tudo isso? Bom, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Gente, falta pouco aí para a gente chegar a um milhão de amigos. Então, conto com vocês para que possam compartilhar o conteúdo, se inscrever se está vendo aí e não é inscrito, tá bom? Então, peço aí a vocês, né? Deixe também um comentário. O que você acha que está acontecendo com o clima da Terra? É ciclo? Aquela questão cíclica? Tem interferência humana? Estão usando alguma ferramenta? Deixe aí nos comentários. Bom, mas antes de aprofundarmos aqui no assunto, e eu quero mostrar para vocês na tela aqui algumas coisas, eu peço que você assista o recado que eu tenho aqui, muito importante, apenas alguns segundos. Já mencionei que eu fui policial militar, trabalhei na Polícia Militar do Estado de São Paulo por quase 10 anos. Tenho grande orgulho pela oportunidade de servir as pessoas e ao meu país. No entanto, você bem sabe, os profissionais do Brasil não recebem o que merecem. Hoje, não se ganha o suficiente para levar uma vida como a gente deseja e sem preocupações. Foi então que eu entendi uma coisa. Como vencer esse sistema? Hoje, através da internet, ganhar o suficiente para viver muito bem e também viajar o mundo com dinheiro de sobra. Você quer saber como? Fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Agora que você assistiu, vamos ao tema aqui, gente. Bom, aqui eu estou matando a saudade, né? Como eu estou rodando o mundo, vocês sabem que fica difícil fazer as gravações com as facilidades que nós temos quando estamos em casa, né? Com nossos aparelhos, eletrônicos, etc. Mas, nós vamos sempre dando um jeitinho aqui e vamos tentando fazer sempre da melhor forma para... O importante é trazer o conteúdo para vocês, tá, gente? Bom, o HAARP está sendo utilizado? Quem lembra o que é o HAARP aí? Nossa, gente, eu já falei tantas e tantas vezes aqui sobre o HAARP que já deixou de ser uma teoria de conspiração, né? As pessoas tinham antigamente aquele pensamento. Não, isso não passa de uma teoria de conspiração. Mas hoje está mais do que provado a sua existência. A sua existência não é mais discutida. O que é discutido é o quê? O seu uso. Qual é o objetivo final do HAARP, né? Bom, vamos lá. O HAARP seria, segundo a teoria, seria uma arma geofísica. Vamos dizer assim. Algo que pode manipular o clima de certa forma. Bom, ele está sendo usado? Sim ou não, interrogação ou algum outro tipo de tecnologia que pode influenciar o clima, para perturbar o clima. O que você acha? Outra questão que esse artigo traz aqui, muito importante. Eles falam assim que os rabinos dizem que o Messias está chegando e que essas coisas são sinais que estão sendo dados ao mundo. Bom, gente, vamos falar sobre esses assuntos aqui. Eu quero te mostrar a questão do tsunami meteorológico em Santa Catarina. Então, o tsunami meteorológico vai ficar para a segunda parte do vídeo, tá? Então, aqui eu quero fazer essa introdução na primeira parte sobre esse tema. Preste atenção, ó. Olha as datas. Em 5 de novembro, decora essa data, 5 de novembro, auroras atingiram não apenas o sul da França, mas também o sul da Grécia. A aurora boreal. Ao mesmo tempo, nada, em geral, aconteceu no sol. Ué, então como que essas auroras vieram de onde? Se nada aconteceu do sol naquele tempo. As pessoas se alegraram. Tiraram um mar de fotografias brilhantes e algumas começaram a se perguntar por que isso estava acontecendo e quão natural é este fenômeno. Bom, acontece que nem tudo é tão simples. A aurora coincidiu no tempo com experimentos científicos regulares. Ou talvez não totalmente. De 4 a 7 de novembro, cientistas dos Estados Unidos realizaram um experimento de pesquisa sobre a propagação de luz artificial na atmosfera superior. Preste atenção. Bem como ondas de rádios de frequência muito baixa e extremamente baixas. Isso foi relatado no site do Instituto Geofísico da Universidade do Alaska, Fairbanks. Os habitantes do Alaska puderam ver uma aurora artificial no céu criada pelo HAARP durante uma campanha de pesquisa de 4 dias. Espera aí. Vamos se atentar aqui às datas. Então, o estudo oficial, o que você está vendo na sua tela aqui, talvez você não consiga ler aí completamente, mas a matéria está lá no souask.com, tá? Veja, é um documento oficial, tá certo? Da Universidade do Alaska. High Frequency Active Aurora Research Program. Então, está aqui. HAARP. O HAARP é a abreviação para esse nome. Então, veja, tem um documento oficial que entre novembro 4 e até o dia 8, é 4 a 8, tá? É, não é 7. 4 a 8 de novembro, eles fizeram esses experimentos. E aí as pessoas viram essas auroras boreais em lugares que já aconteciam, aconteceram, e lugares que nunca aconteceu, porque lá não é característico. Porque Deus deixou uma programação no mundo, no universo, gente. Em determinados lugares acontecem tal coisa, em determinados lugares não acontecem. Assim também é. Era para a aurora boreal. Mas os cientistas fizeram isso com o HAARP. E está aqui documentado. Então, não me venha falar, isso é mentira, isso é fake news, isso é aqui o documento. Então, eles utilizaram para uma pesquisa. Essa é a versão oficial, uma pesquisa. Bom, nessa data, deixa eu dar um pulinho aqui, numa questão. Lá entre os dias 4, 5, 6 de novembro e depois, o que veio, por exemplo, acontecendo no Rio de Janeiro? Eu vou dar um exemplo. Não estou te dizendo que isso está ligado. Mas eu vou te dar um exemplo e deixar o questionamento. que o nosso canal é questione-se. Isso aqui aconteceu no Leblon, né? Pô, Renato, essas coisas sempre aconteceram. Sim, o mar de ressaca, etc. Mas eu quero te dizer o seguinte. Estão acontecendo coisas estranhíssimas no Brasil. Por quê? Coisas que sempre aconteceram na natureza estão acontecendo de uma forma com maior incidência, né? E coincidiu da data a bater. Vocês estão entendendo? Então, enquanto ali, os mares do Rio de Janeiro, teve um outro lugar, que o que aconteceu? As pessoas foram pegas de surpresa e começaram a se afogar, né? Com o mar dessa forma, né? Totalmente revolto. E aqui, ó, invadiu totalmente e começou ali até chegar nos prédios ali, ó. Tá vendo? A parte de baixo ali do prédio. Olha lá, ó, tanto de água. Tá vendo, gente? O vídeo tá pequenininho aí, mas acho que dá pra ver, né? Dá pra você ter ideia. Bom, isso lá pro dia 6 de novembro, 5 de novembro. Enquanto isso, voltamos à nossa matéria. O que acontecia? O experimento. Bom, cientista do Instituto Geofísico da Universidade do Alaska, da Universidade Cornell e da Universidade do Colorado, da Universidade da Flórida também, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, realizaram o experimento no local. Os experimentos se concentraram na ionosfera, a região da atmosfera de 50 a 563 quilômetros, acima da superfície da Terra, disse a Universidade na sua página do Facebook. Então, está tudo documentado. Então, isso existe. Isso é possível fazer. O HAARP criou um brilho do ar excitando elétrons na ionosfera da Terra, semelhante a como a energia solar cria aurora natural, com impulsos de transmissões de rádio de alta frequência ligando e desligando. Bom, o HAARP é um conjunto baseado de 180 antenas de alta frequência localizados em uma área de 33 hectares. Ele pode irradiar 3,6 megawatts de energia para a ionosfera superior, né? Bom, o projeto HAARP foi lançado em 97. Aqui passa um contexto histórico. Mas vamos às teorias aqui. Por exemplo, HAARP e terremotos. Foi relatado anteriormente que uma possível consequência do HAARP poderia ser o terrível terremoto por exemplo do Haiti 2010. Será? Eu vou deixar no campo de teoria. Supostamente, eu não posso afirmar nada. Mas nós temos que estar de olho. Onde aproximadamente 200 mil pessoas perderam a vida. Há também uma teoria de que o projeto estava envolvido em estimular o recente terremoto na Turquia. E o que aconteceu antes? Vamos ligar os pontos? Vamos voltar a dizer. Isso aqui vamos dizer que são teorias. E supostamente, tá gente? Porque a gente não tem provas de que alguém foi naquele momento apertou o botão e provocou aquilo. Mas é o que dizem na internet. E quando você liga os pontos o que acontece? Veja só. Preste atenção. Aquela nuvem muito estranha que apareceu na Turquia. Será que não era um sinal porque foi atormentada a ionosfera da Terra e direcionada para aquele lugar? Não sei. Eu não posso dizer. Mas eu posso questionar. Ainda não estamos proibidos de perguntar e de achar coisas estranhas. Não é mesmo? Bom, Harp e o Raio Azul. Também seria apropriado lembrar que o projeto Bluebeam também tem o projeto. É diferente o Bluebeam. De acordo com essa teoria os governos usam equipamentos de alta tecnologia para usar um holograma para criar uma falsa invasão alienígena que poderá vir a acontecer. um evento religioso por exemplo uma falsa vinda de Cristo ou outros eventos que serão usados para controlar o comportamento das pessoas e estabelecer uma nova ordem ao mundo. A este respeito é claro o objetivo declarado do recente experimento Harp não pode deixar de levar a certas reflexões. A disseminação de luz artificial nas camadas superiores da atmosfera vivemos tempos apocalípticos. Gente olha o que o ser humano está fazendo está mexendo na ionosfera e não é de hoje eu me lembro agora que a gente vai entrar no tema Messias chegando segundo os rabinos meus amigos eu lembro de criança assistir as pregações dos pastores tinha um pastor que eu quero mandar um abraço aqui para ele e que talvez ele veja aí nos vídeos que era o pastor Robespierre hoje um judeu messiânico ele gente ele falava naquela época sobre os megatons jogados no interior da terra etc para provocar terremotos atormentar volcões etc falava lá em 90 e pouco e assim tantos outros falavam também que agora me fogem os nomes aqui mas eu lembro de assistir porque eu sempre gostei desses temas não é à toa que eu tenho meu canal hoje eu sempre gostei de estudar esses temas de pesquisar e sempre entender que onde tem fumaça tem fogo então veja eles falavam isso naquela época imagine hoje por exemplo olha a tecnologia como está avançada olha só nós temos agora a inteligência artificial com o meu celular aqui se eu por exemplo pegar aqui o aplicativo do chat gpt ele tem agora aqui a opção do daui o que é o daui ele gera a imagem eu falo para ele aqui gere uma vamos colocar aqui em inglês porque ele ainda está falando aqui em inglês mas cria uma imagem eu vou colocar aqui de um vulcão aí eu peço para ele porque eu preciso dessa imagem por exemplo aí ele vem aqui criando imagem já mostro para vocês mas já está criando estou fazendo aqui gravando o vídeo para vocês então olha como que está a inteligência artificial hoje isso eu estou te dando um pequeno exemplo então imagine a tecnologia avançada dessa forma nesse sentido imagine o que a gente não sabe não é bom o rabino israelense Rom Hayah falou o seguinte queridos amigos estamos recebendo muitas mensagens de que o Messias está chegando ontem na internet rabinos citaram a história de um dos soldados de Raal que foi ferido em Gaza e estava clinicamente morto quando ele voltou e recuperou a consciência disse-lhes que foi até lá e viu que havia uma grande contenda no céu eles estão nos trazendo o Messias portanto agora ou dentro de algumas semanas ele aparecerá é isso que estamos lá vocês estão prestando atenção isso aqui vai ter um vídeo exclusivo eu vou fazer um vídeo exclusivo já tem outros vídeos por aí eu vou trazer a minha opinião vai ter um vídeo exclusivo mas preste atenção em segundo lugar há talvez o maior cabalista americano que tem uma grande comunidade na América e agora veio para Israel ele disse eu moro aqui acabou não vou para os Estados Unidos de novo e sua comunidade vai sair de casa Mashiach está chegando eu fico aqui então eles falam que o Messias está chegando então eles tem que voltar para Israel gostemos ou não vivemos em um tempo que veremos o reinado do anticristo ele já veio estar fazendo seus atos insidiosos em segredo o tempo de sua aparição é tão próximo que ele não apenas bate as portas mas as quebra com todas as forças quase quase quebrando ela a entronização do anticristo acontecerá segundo eles aqui no templo de Salomão que será restaurado o mais rápido possível há todas as condições para isso hoje e o mundo em breve terá um mestre portanto a luta religiosa retorna com o poder multiplicador como força motriz do fim da história bom gente nós estamos vendo as profecias se cumprirem tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos eu vou fazer um vídeo só sobre essas questões do Messias do Mashiach e eu vou trazer para vocês tá bom mas aqui o que eu te prometi na parte final do vídeo que é o tema principal mas você entendeu que eu tive que fazer toda essa contextualização então muitos e os rabinos encaram por exemplo que tudo isso que está acontecendo são sinais também mas também tem a mão humana que eu falei da tecnologia pedi aqui gere uma imagem de um vulcão olha aqui no meu celular então eu peço assim o que eu pedi faça isso e se isso dessa forma dessa forma a inteligência artificial vai fazer então se temos uma tecnologia tão poderosa assim na palma da nossa mão imagine o que não está escondido tsunami meteorológico assusta e causa estragos em Santa Catarina né aqui está um dos vídeos gente ó aí está um dos vídeos eu não sei se vai ficar é muito grande para vocês aí né mas tenta dar uma olhada aí ó tenta ver né você vê que as pessoas estão ali de boa de repente começa o mar deixa eu tirar eu aqui deixa eu deixar eu menor aqui para você poder ver o vídeo de repente o mar começa a invadir ali com tudo né então grita as pessoas escuta não veja olha o desespero que bate nas pessoas que ali estão e a água vem ali com tudo e nessa parte aí acaba levando os carros né então grande prejuízo a gente vê crianças chorando né gritando mulheres olha aí então foi ali né isso ganhou as manchetes de vários jornais como aqui do próprio G1 né tsunami meteorológico vídeo mostra carros e mar invadindo restaurantes em Santa Catarina uma das coisas que eu escuto também desde criança nas pregações eu lembro que muitos falavam que olha o mar vai retomar o que lhe foi tirado eu lembro disso um vídeo que mostra outro ângulo dos estragos causados pelo tsunami meteorológico que atingiu a costa de Laguna no sul de Santa Catarina no sábado também revelou que o fenômeno alcançou um restaurante perto da praia assustou clientes o caso aconteceu na praia do Cardoso no fim da tarde nas imagens é possível ver mais de 10 veículos sendo engolidos pelas ondas além de adultos e crianças correndo com essa situação o que é o fenômeno? o tsunami meteorológico ocorre quando uma quantidade de nuvens carregadas e fortes ventos avançam rapidamente sobre o mar e formam uma grande onda que chega até a praia aí entra a pergunta será que a influência humana está causando isso gente? porque nós estamos nessa janela onde os experimentos estavam feitos documentados eu estou falando de documento está documentado ele está normalmente está atrelado a algum sistema meteorológico como linhas de instabilidade como foi o caso desta ocorrência bom isso só para você ter ideia de como foi aqui tem um outro vídeo também mas o seguinte gente nós estamos vendo o sul do Brasil por exemplo ser demais olha lá olha pelo outro lado pegou todo mundo de surpresa as pessoas ficaram muito assustadas pegou todo mundo de surpresa né gente então veja tudo isso acontecendo o sul do Brasil sendo castigado demais não só o sul em vários estados tanto da região sul quanto outras regiões também lá em São Paulo também acontecendo muitas coisas graves nesse sentido e eu peço até vocês na sua região comente aí o que você viu de estranho envolvendo o clima e aí gente o mundo hoje ele está sim em um ciclo diferente do clima isso está acontecendo quando você pega uma pessoa aí que é especialista no assunto e é honesta intelectualmente e não corrompida e fala discursos que são mandados ela falar ela fala o clima ele é cíclico da terra e nós estamos enfrentando um novo ciclo diferenciado que está causando muitas coisas mas também tem a interferência humana e nesse caso fica a questão estão interferindo? Eis a pergunta deixa o seu comentário que é muito importante se inscreve aqui no canal ative as notificações compartilhe e aqui está o recado também final que eu te prometi no começo do vídeo veja só você não pode perder agora como prometido vou te contar como hoje consigo ganhar muito mais do que ganhava na polícia militar tudo isso trabalhando de casa pela internet ou assim como eu estou fazendo hoje rodando o mundo bom eu quero deixar aqui muito claro que tenho muito orgulho da minha profissão mas como você sabe infelizmente no Brasil os profissionais não recebem nem de perto o que merece para levar uma vida digna e sem preocupações hoje estando em vários lugares do mundo e trabalhando direto de casa consigo ganhar em uma semana o que o delegado ganha num mês excepcionalmente eu vou te mostrar um pequeno resultado meu dá uma olhada o que você está vendo na tela é o valor que eu faturei em apenas dois dias pela internet sim gente é possível no tempo que eu estava na polícia militar eu jamais imaginaria que isso seria possível até que eu acreditei e agarrei a oportunidade dessa forma eu consigo cumprir a minha missão e compartilhar a verdade com vocês realizar o meu sonho de viajar pelo mundo com a minha esposa e ainda ter um ótimo ganho financeiro tudo isso foi possível com a ajuda do Thiago Gomes que me ensinou como atingir esse resultado trabalhando apenas duas horas por dia clica aqui no primeiro link na descrição entre em contato com o Thiago Gomes ele vai guiar você mostrando passo a passo para você ganhar dinheiro na internet direto do seu celular e se desejar fazer assim como eu viajar o mundo sem preocupações agora que você viu gente a oportunidade está em o que? em suas mãos cabe a você agarrar então aproveita clica no primeiro link na descrição forte abraço que Deus abençoe até o próximo vídeo que Deus abençoe